Desenvolvimentos interessantes estão em andamento no mundo do Linux Lite, a distribuição Linux amigável e amada por muitos. Os últimos anúncios do desenvolvedor líder do Linux Lite revelam a chegada iminente do Linux Lite 7.0. Carinhosamente chamada de galena, esta próxima versão será um marco significativo na jornada do Linux Lite, preparada para introduzir uma infinidade de melhorias e atualizações para sua comunidade dedicada de usuários. No coração do Linux Lite 7.0 está sua base, o Ubuntu 24.04 LTS, também conhecido como Nobel Numbat. Esta escolha garante que os usuários do Linux Lite se beneficiarão dos mais recentes avanços e recursos de segurança oferecidos pelo lançamento de suporte de longo prazo do Ubuntu. Notavelmente, o Linux Lite 7.0 adotará o ambiente de desktop XFCE 4.18 de última geração, uma atualização substancial da iteração anterior do XFCE 4.16. Essa mudança promete aos usuários uma experiência de desktop mais moderna e refinada, complementada por desempenho e funcionalidade aprimorados. O principal desenvolvedor do Linux Lite, ao falar sobre os destaques do Linux Lite 7.0, enfatiza a maturidade. Ao longo de seus ilustres 12 anos de história, o Linux Lite evoluiu em resposta ao feedback dos usuários, refinando continuamente seus recursos e reforçando suas medidas de segurança. Essa ênfase na maturidade ressalta o compromisso do projeto com a estabilidade, confiabilidade e satisfação do usuário, refletindo o culminar de anos de desenvolvimento e colaboração comunitária. Além dessas atualizações fundamentais, o Linux Lite 7.0 traz diversas melhorias notáveis em vários aspectos do sistema operacional. Nos bastidores, ele integrará o kernel Linux versão 6.8, otimizando o desempenho do sistema e a compatibilidade com uma ampla gama de configurações de hardware. Além disso, a inclusão do Google Chrome versão 124 como navegador padrão garante que os usuários tenham acesso aos recursos de navegação e atualizações de segurança mais recentes. Uma das melhorias mais destacadas no Linux Lite 7.0 é a experiência renovada do instalador. Projetado para agilizar o processo de instalação, especialmente para iniciantes no ecossistema Linux, o instalador atualizado incorpora slides novos e informativos. Esses guias intuitivos visam auxiliar os usuários em cada etapa, garantindo uma jornada de instalação mais tranquila e fácil de usar. Embora o Linux Lite 7.0 mantenha continuidade visual com seu antecessor, apresentando o familiar tema de janelas material e tema de ícone papiros, ele introduz refinamentos e atualizações sutis para aprimorar o apelo estético geral e a usabilidade. Além disso, os usuários podem esperar encontrar uma variedade de componentes de software atualizados provenientes dos repositórios atuais do Ubuntu, garantindo acesso aos aplicativos mais recentes e seguros. A empolgação aumenta quando o desenvolvedor líder revela planos para lançar a versão final do Linux Lite 7.0 em 1º de junho de 2024. No entanto, os entusiastas ansiosos não precisam esperar até então para experimentar as inovações mais recentes. A versão release candidate do Linux Lite 7.0 já está disponível para teste, oferecendo aos usuários a oportunidade de explorar os novos recursos, fornecer feedback e ajudar a identificar possíveis problemas. É essencial saber que, embora a versão release candidate ofereça uma prévia do futuro do Linux Lite, ela não se destina ao uso em produção e não pode ser atualizada para a versão final. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho